Fala aí galera, meu nome é Arthur Wushinag e hoje eu vou ensinar pra vocês o manual. Bom, pra você saber o manual, primeiro você vai ter que saber, obviamente, o óleo bem na base, principalmente por uma das coisas que você vai tentar fazer o manual. E o manual sozinho, só levantando ele no chão, que isso vai ajudar muito você se você estiver confortável com isso. Bom, depois de arranjar alguma distância muito boa, assim, lisa no chão, sem nada pra realmente pular, você arranja uma fresta ou alguma linhazinha no chão e vai já ficando confortável só levantando o skate e fazendo o manual pela distância. Quando você ficar bem confortável com isso, só mantendo seu manual no chão, é hora de você tentar, na mesma distância, sem ter que realmente pular alguma coisa, só bater o óleo e conseguir cair no manual e controlar ele. Pra isso, você só bate o óleo e continua com o pé aqui no tail, obviamente, porque se você não deixar o seu pé no tail, você não vai fazer nenhum manual, porque você não é nenhum tipo de fada ou feiticeiro que vai conseguir fazer o skate e ficar assim, sem pular no tail. Se você for algum tipo de feiticeiro, me fala, que aí você me ensina o 3M a Flip. Muito obrigado. Enfim, voltando pro manual, quando você conseguir controlar o seu manual, você vai bater o seu óleo e manter o seu pé aqui no tail e manter o seu pé bem chapado, bem espalhado no skate de preferência, pra você ter bastante controle no equilíbrio. Quando você já conseguir pular uma linha lisminzinha ou qualquer coisa e conseguir cair nas duas rodas e manter o seu peso no pé de trás e conseguir usar esse pé aqui pra deixar ele bem leve e controlar a parte de frente do skate, nunca encostar a roda da frente e o tail no chão, você vai arranjar alguma coisa baixa ou que nem um caixote que eu usei ali e tentar pular em cima dele. Quando você conseguir já pular e tiver a base disso, em andar em cima dele sem perder muito equilíbrio, você vai tentar pular e cair sobre as duas rodas como você fez antes, só que pulando uma distância, uma altura um pouco maior. Essa é a única diferença, e aí você vai ter que conseguir manter o seu equilíbrio encolhendo um pouco mais as pernas e caindo. Quando você cair, é só você se concentrar bastante no seu pé de trás e no seu pé da frente também. Não concentra muito no seu óleo nem nada, porque o óleo já vai estar na base, é só você pular na altura precisa e aí você cai nas duas rodas já direto e flexiona um pouco o pé pra você conseguir fazer esse controle durante a fase. Na hora que você terminar de fazer o manual pra onde você tá fazendo, é só você continuar levantando e cair normalmente. Bom, é basicamente isso que você vai ter que fazer. Se você gostou desse tutorial, bom, deixa o like aí e compartilha com alguém se você realmente achou interessante. Se inscreve no canal... Se inscreve no canal aí pra receber mais vídeos e também dá uma olhada nos vídeos anteriores que também tem mais tutorial aí e outros vídeos de skate. Muito obrigado pela sua audiência. Arthur Chinag falando, Arthur Chinag vazando. Falou! Eu ainda tô aqui, pessoal, abaixei. Eu ainda tô aqui.